Baby, eu te amo e não sabia Você só me traz alegria Minha vida é colorida com você aqui Baby, eu te amo e não sabia Por você eu dou minha vida Te entreguei meu coração Agora é só você e eu Fiquei tanto tempo procurando um amor de verdade Sofri e me entregava e virava saudade Sempre busquei amor e encontrei solidão Mas o tempo voa, as coisas mudam de lugar Eu nunca perdi a esperança de amar Sempre tentando encontrar uma paixão Em que eu pudesse confiar Mas um dia a espera acabou Quando o meu olhar com o seu cruzou E a nossa amizade se transformou em amor Baby, eu te amo e não sabia Você só me traz alegria Minha vida é colorida com você aqui Baby, eu te amo e não sabia Por você eu dou minha vida Por você eu dou minha vida Te entreguei meu coração Então agora é só você e eu Mais um dia a espera acabou Quando o meu olhar com o seu cruzou E a nossa amizade se transformou em amor Baby, eu te amo e não sabia Baby, eu te amo e não sabia Por você eu te amo e não sabia Por você eu dou minha vida Por você eu dou minha vida Te entreguei meu coração Agora é só você e eu É só você e eu É só você e eu